Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Frontmation 3 Então no último episódio encontramos a divisão oitava que serve ao pai do Kazuki Protegemos ele da unidade 4, a divisão 4 E mandamos eles irem com a Lisa encontrar o resto dos soldados E agora que a gente detonou a divisão 4, a gente vai atras Komamoto Então o esquadrão de Fukuoka não pegou eles Oitava divisão retornou a Komamoto, outras forças estão se juntando a eles lá Chame Kuroi Sim senhor Calada, qual esquadrão está pronto para o ataque? Esquadrão Saga está de prontidão Você me chamou senhor? Kuroi, o esquadrão Saga é seu, pegue a base de Komamoto e destrua oitava divisão antes que eles se juntem aos outros Sim senhor Parece que você está tendo problemas Senhor Lukav, quando você chegou aqui? Isso não importa O que aconteceu com os mercenários? Eu disse para destruí-los Não se preocupe, eu sei onde eles estão E as suas oposição ainda estão lutando Eu posso usar a força DHZ para acabar com eles Isso não é necessário, já mandei meus homens para lá Veremos como eles sairão Você não precisa se preocupar Senhor Tanyama, como as coisas estão saindo? As forças de Kagoshima e Miyazaki estão seguindo para essa base Eles estão se juntando mais forças ao longo do caminho Comandante Tanyama, um dos esquadões de Saga que está se movendo Está seguindo para Strata 309 Estão seguindo direto para Komamoto Eles querem tomar essa base E sobre as forças inimigos? Eles não estão se movendo A força é muito pequena, eles estão nos subestimando Devemos atacá-los antes que eles alcancem Komamoto Espere O que é Alice? Dê uma olhada no mapa Esse é a rota do inimigo, certo? Sim, e Yamamoto está junto com a rota 208 O que é errado Alice? Tanyama, o que é esse local aqui? Esse é o Muta A um pequeno porto, mas... Senhor Tanyama, por favor, mande reconhecimento para lá Ah, certo Esse não é problema Certo Alice? Sim Mas é reconhecimento Mas o que é em Omuta? Ah, do que eles estão atrás? Eu não acho que é nada em Omuta A Alice pode estar certa O que está acontecendo? Eu não entendo Você não acha que é estranho O inimigo está nos atacando de frente? Não realmente Mas eles não precisam Há muitos outros meios de acabar com a gente Então estão planejando uma outra coisa Olha Olha o porto Ah, tem um porto ali Eles podem chegar e sair Fazer o que quiser Se usarmos o porto em Omuta Se usarmos o porto em Omuta Podemos aproximar do mar O inimigo pode nos atingir por trás Enquanto estamos atacando pela estrada Alisa, você é um gênio Estamos todos trabalhando demais É meramente um negócio Mas espere para o reconhecimento voltar Estaremos prontos enquanto isso O reconhecimento levará um tempo Se prepare enquanto isso Eu tentarei descobrir O ponto de A nossa manutenção A nossa manutenção Eu encontrei um Website secreto Em Kirishima E os militares Password É Shunyo Dei uma olhada Tem muita coisa que é para olhar Mas eu tenho maior preguiça de olhar Tem muita coisa que é para olhar Mas eu tenho maior preguiça de olhar Alguns são bem chatos Que pô Eu coloco Password A gente não pensa não vai Mas a gente dá uma checada nos e-mails também Poder Ah Ah Isso aqui é escola Ah Isso aqui é escola Pior que eu acho que eu tinha esse negócio desse troço aqui Mas eu não lembro Ah Código de segurança 21 O que que o cara falou que era lá um negócio mesmo? Ah Tô afim de ver isso aqui não Ah Blá 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 Ahhhh Eu tenho que pegar uma hora para ver O sem as coisas assim Para ver coisa de Veículo Vamos ver Vamos ver Vamos ver Comigo Hwang e o comandante Hwang Ambos se foram Os rebeldes irão cair logo Estou ocupado cuidando dos feridos Espero que esteja indo bem Eu O garotinho e o comandante se mandaram Eu tenho uma carta de Liyanhua Liyanhua é aquela que ajudou a gente a evacuar a cidade Como esta indo? Parece um problema para os rebeldes Não podemos fazer nada quanto a isso É Eu acho É se tivesse escutado a gente Emma Lixian derrota Ele escolheu a vida sozinho Por favor Não se sinta responsável por ele Me diga o que aconteceu Estou pronto para qualquer notícia ruim Acho que essa daqui é a irmã do Bu Que estava cuidando Eu não sei como responder Ah Não podemos mentir Ah O moleque só esta sumido pois Eles devem ter escondido ele E Ah Acho que é da menina lá Estou feliz que você esta bem Juan e Quan estão desaparecidos Eu penso que você possa estar também Nós estamos em Quanzou Ling disse que não sabemos o que aconteceu de agora adiante Lo disse que os locais não são muito úteis Mas ainda estamos indo bem Espero Eu tenho esperança em ajudar a Ling Virei você logo Ah Ela estava sendo cuidado pela menina que perdeu o irmão Lini Que é outro dos pais dele É Seu feitiço Lini meu filho Todas as garotas de Sulawesi estão sob seu feitiço Eu acho que os rebeldes fizeram erro deixando você ir Um ataque surpresa e Nanji foi sua ideia certa Eu pensei que sim Nós temos oito pedidos esta semana Você ainda não esta usando ânsia de metano? Você esta ficando sem combustivo? Sim nós fazemos o melhor combustivo na fazenda É Sheng Sou eu Sheng Vocês não participaram da invasão Xangai Eu não pude também Lo me disse Que o comandante Huang esta morto Huang esta desaparecido Eu penso que acontecerá com os rebeldes agora em diante Lo é esperto mas Ela não é do tipo de comandante Mas não se preocupe Ajudarei Lo ou E nós seguiremos em frente Com a herança do comandante Huang Bem Na verdade só disse que o cara desapareceu Não disse se ele morreu realmente Mas só da para responder A mulher do cara No Japão Eu estou no Japão Esse pais é muito instável agora Mas não se preocupe eu voltarei Então teremos umas férias Vamos para um cruzeiro no caribe Andros O que é isso Aliviar para o Marcos Mas porque que não da para mandar os outros? Acho que eu vou na cidade Ah mesmo se eu ficar mais fraco Acho que eu vou alterar o O Anzer do Vou alterar o Anzer do Kazuki Porque O Anzer do Kazuki O Anzer do Kazuki A gente compensa do Kazuki Bases com o Mamoto Loja com o Mamoto Bard com o Mamoto Vamos ver Vamos ver o que a gente pode conseguir na loja Ahn Eu tenho que ver que parece que não é mais forte Mas eu não sei se talvez Talvez não seja mais forte Simplesmente porque Ah esse aqui eu acho bem mais legal Que o que eu estou usando Tem a mesma força É Porque Tem que dar upgrade Esse Nioh Se eu não estou enganado É o que a gente acabou de derrotar Das forças Ah Vou colocar essa cabeça Tem que lembrar que eu tenho que Dar umas melhor É Atualizadas De braço Ah mas a precisão do braço Do Anioh é ruim As pernas Vamos ver as pernas As pernas Vamos ver as pernas Ahn Não tem nenhuma perna que seja melhor Ahn Equipadas 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 Então Stock Vamos ver Esse aqui é o reto O que é ruim O negocio fica virando Em vários ângulos Esse aqui é qual? Braço direito? Acho que é Braço esquerdo Ele fica com o braço mais bombado Esse aqui é melhor Nossa Olha o tamanho do braço dele Shangdi É Mas É um negocio cara Que Não é Mas Esse aqui não é o mesmo que eu to usando Acho que é o mesmo Só que ele é porque ele tá com menos Ele não foi Não sofreu upgrade É Ué Cadê os Zenes Leves Ah tá aqui É melhor em peso Melhor a precisão Mas o A precis... Não É melhor peso Em vida Mas a Precisão Não é boa Não é melhor Quem é Mas A A Cadê de trocar os anos? Talvez o computador Aprender Ah, eu acho que ainda afeta o... Ah, eu não posso... Tá bom Aqui ó, tem que dar uma ajeitada no... Como eu troquei o corpo Eu só não lembro, mas é que eu faço isso Pô, vai cagar, né? Porcaria do... Cadê que eu dou? Tive que fazer um upgrade no corpo dele Pronto, agora ele tá certo Na verdade eu não sei se é só essa peça que apareceu de novo Ah, beleza, eu tava querendo alterar o corpo feio do... Isso aí é... Aceitável Eu não sei se é aqui, se é um Zenesleve Tem uma versão de... Guerra muito mais forte Parece que o Zenesleve Mas ele é bem mais um negócio É, o que tá errado? O seu copo caiu? É, eu estou... Não sei o que pra um cliente ali Isso quer dizer Por que não pergunta a ele? Por que não pergunta a ele? Tem soldado Eu não posso acreditar que o Coronel Takemura começou a cúpula Covarde Eu não saí desde a cúpula Como você chegou aqui? Eu tô aqui desde que a cúpula começou Ih, procurador... Quase morri na batalha perto da minha casa ontem Andar... Linha... A vida e a morte É tão excitante Tá... Eu quero falar de Santana agora Entendeu? Ok... Falei com todo mundo aqui O que tá... Será que você quer que eu escote você de volta pra casa? Não, eu vou ficar aqui até ser inseguro Eu até me senti... A outra aqui... Tá querendo ver a... Tá querendo ver o... Achei que postei alguma coisa interessante aqui E vou falar por... Tchau... 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 Que foto Ah... Vi que se viço... Deve ser a camouflage Sem deveria haver vestido a SST dentro Seria está completamente certa Será Guide neben Taiwan Se a Ortop свидание Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é povo, vamos deixar essa batalha aí pro próximo episódio, então vimos que eles iam tentar lançar um ataque onde estava, mas iam tentar usar um ataque escondido pelo mar, mas a Lisa descobriu e a gente agora vai bater de frente com eles, mas não agora, só no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e foi.